Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Interessado, motivado, senti-me livre, relaxado das confusões que eu tinha, interesse, esperança, a leitura pode salvar a vida, a frase que marcou-me foi, a poesia salvou-me, prazer, palavras que se lê com expressão, interessante, curioso, senti curiosidade, mistério, as prisões e os presos são diferentes do que as pessoas pensam. A sessão passada com o Filipe Lopes foi bastante inspiradora, profunda e desperta o lado poético de cada pessoa. Aprendi a utilidade da poesia e o que pode contribuir para a nossa vida. Coragem! Eu, ao ouvir o Filipe falar sobre a poesia, aprendi que a poesia podia transmitir muita coisa que eu não sabia e senti uma certa alegria por saber que aquele senhor explicava a poesia até às pessoas que estavam presas. A poesia pode salvar vidas. Paciência e União Nunca estamos em total liberdade e que toda a ciência, por mais talentosa que seja, quer sempre melhorar. E senti aquela sensação na garganta tipicamente de entusiasmo. Nem tudo o que parece é. Uma das coisas que aprendi foi que mesmo as pessoas que estão presas por causa de um passado de más escolhas também assentem a alegria de ouvir poesia. Eu aprendi que todos os que gostam de música gostam de poesia e os que gostam de filmes. O meu sentimento foi mais de espanto e de querer aprender mais. Eu senti felicidade. Senti-me absolutamente vacinado com a sessão. Criatividade. Eu senti que o Filipe Lopes pensa mais nos outros que em si naquilo que ele demonstrou. A poesia não é uma merda história. Por vezes pode ser como um guião para a nossa vida, para nos ajudar a tomar algumas decisões que podem marcar o nosso destino. Nesta sessão, senti que o livro pode mesmo salvar vidas. E aprendi que não devemos valorizá-lo ou vê-lo como simples pedaços de papel. A poesia pode salvar vidas. Tenho um conselho. Não sigo esse caminho. No momento em que o Sr. Filipe Lopes disse que um dos amigos dele já não estava cá por causa da escolha que fez, tudo fez sentido para mim. Aprendi que um poema pode salvar a nossa vida. Um poema é uma mudança de vida. Os dois poemas que ele leu para nós fizeram-me perceber melhor que a poesia não é chata. Não é uma seca, mas pode ser muito divertida. A poesia pode salvar vidas. O que aprendi foi que pequenas coisas podem mudar a nossa vida. Eu acho que o Sr. adora a poesia. Especialmente porque nesse caso o ajudou a escolher a decisão certa. Senti-me livre. Esperança. Eu vou-vos pedir o seguinte. Vou-vos pedir que eu ouçam a atenção. E se acharem que ele se querem a vontade de rir em algum momento, não riam. Ouçam-me até ao fim para percebermos bem o que ele quer dizer. Obrigado. 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 Obrigado.